E a mulher me deu a mim, o avião não vai voltar Eu não tenho um caralho, o homem não vai tocar E a mulher me deu a mim, o avião não vai voltar Eu não tenho um caralho, o homem não vai voltar E a mulher me deu a mim, o avião não vai voltar Eu não tenho um caralho, o homem não vai voltar E a mulher me deu a mim, o avião não vai voltar Eu não tenho um caralho, o homem não vai voltar E a mulher me deu a mim, o avião não vai voltar Eu não tenho um caralho, o homem não vai voltar Eu não tenho um caralho, o homem não vai voltar E a mulher me deu a mim, o avião não vai voltar Eu não tenho um caralho, o homem não vai voltar A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí